Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute depressão. A recente tragédia nos Alpes franceses, que matou 150 pessoas a bordo de um avião, reacendeu a discussão sobre a doença. O piloto alemão, que derrubou a aeronave, havia passado por um período de depressão profunda em 2009. Estamos recebendo a psicóloga Ana Sandra Fernandes para esclarecer o tema da semana. O Câmara Debate está no ar. Muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate, você que nos acompanha. Doutora Ana também, muito bom recebê-la aqui hoje, bem-vinda. Eu que agradeço. Doutora, partindo desse exemplo que eu falei na abertura do programa, claro que a gente não conhece o histórico de vida desse piloto, mas a que ponto pode chegar uma doença da pessoa criar uma tendência suicida, por exemplo, que foi o caso dele, e chegar a acontecer uma tragédia como essa? Boa noite, Lael. Boa noite a todos. Bem, a ideação suicida, ela é um sintoma grave da depressão, o que significa dizer que nem todas as pessoas que têm depressão necessariamente vão ter um sintoma, como sintoma a questão da ideação suicida. Mas é sempre importante que a gente observe, às vezes a gente não costuma reparar muito para alguns indícios importantes. tem alguém que fala, a minha vida não tem mais graça, não faz sentido, ou eu gostaria de morrer, e às vezes a gente escuta isso pensando que de repente aquela pessoa que está falando que vai fazer alguma coisa não vai fazer. Mas assim, e também é importante deixar claro que a gente não pode achar agora que todas as pessoas que são acometidas de depressão, elas vão ter necessariamente, vão desenvolver necessariamente a ideação suicida. Importante falar isso para ninguém pensar que um colega de trabalho ou alguém na família que está passando por isso pode se tornar um perigo, não é bem assim, não é? Exatamente, exatamente. Isso é importante destacar, inclusive agora, com todas as notícias que nós tivemos com relação a esse acidente grave, que tem impacto na vida de tantas famílias, de tantas pessoas, né? Isso cria uma expectativa, as pessoas ficam ansiosas, sem saber. Primeiro porque já existe meio que um mito com relação à depressão, as pessoas não sabem direito, ainda existem muitos preconceitos e a gente não lida bem ainda com a questão da depressão. E é muito importante esclarecer isso para que a gente acabe não se distanciando, não criando ainda um preconceito maior com relação às pessoas, por exemplo, que sofrem ou que são acometidas de depressão por achar que elas possam, por exemplo, se tornarem uma pessoa perigosa, ou que possa potencialmente vir a prejudicar outras pessoas. E aí, em decorrência de tudo isso que tem se falado, a gente viu que foi uma coisa importante também, que é importante destacar que das pessoas que efetivamente cometem assassinato em massa e depois se suicidam, representa um número muito pequeno, por exemplo, quando a gente vai pensar na estatística das pessoas que cometem suicídio. E esse tipo de atitude vai envolver questões psicológicas que são muito mais complexas do que, por exemplo, uma depressão propriamente dita. O que poderia, por exemplo, doutora, o que fatores que ele não conseguiu sair dessa depressão totalmente, já que desde 2009 ele passou por esse período e chegou a esse ponto? Tem como a gente listar fatores de ele não ter conseguido sair? Assim, Lael, a gente pode, de repente, pensar em algumas, apontar algumas coisas, mas jamais pensar em estabelecer um diagnóstico, uma causa, porque isso necessitaria de um estudo muito mais complexo, muito mais aprofundado, para que a gente pudesse dizer ou entender que isso foi causado por isso. Primeiro porque só a depressão propriamente dita, ela pode ser causada por uma série infinita de fatores que vão variar de pessoas para pessoas. Então, é muito importante que isso seja feito de forma cuidadosa por um profissional da área, então a gente não tem como apontar. Agora, possivelmente, a gente pensa em algum tipo de transtorno de personalidade, até mesmo, e como tem sido anunciado, na questão da depressão, mas, assim, apontar efetivamente, dizer, não, foi por isso, ou um diagnóstico preciso, é muito complicado, exige um estudo muito mais aprofundado sobre a questão. Agora, há sinais que poderiam ter sido percebidos, por exemplo, por colegas de trabalho, pela família, tem como a gente identificar uma pessoa que está demonstrando já um grau de depressão tão profundo? É, a gente precisa primeiro fazer uma distinção entre uma tristeza normal, por exemplo, e uma depressão. Assim, tristeza todos nós temos em algum momento da vida, e isso é normal. O que vai caracterizar uma depressão é a intensidade desse sentimento e a duração desse sentimento. A depressão, ela costuma ter alguns sintomas importantes, que é importante, inclusive, a gente conhecer, até para poder se perceber, porque qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, podemos, sim, ser acometidos por um episódio depressivo, um período depressivo, e é muito importante reconhecer esses sintomas. Então, a depressão pode causar, desde sintomas físicos, como dor nas costas, dor de cabeça, sintomas injustificados, que você não consegue estabelecer outra causa, dores musculares, são sintomas físicos que podem, a gente pode pensar na depressão, desde que eles apareçam junto com outros sintomas. Então, uma coisa que caracteriza bastante a depressão é a anedonia. O que seria isso? É a ausência de prazer e de interesse por coisas que, antes, nós tínhamos muito interesse em fazer. Então, normalmente, é aquela pessoa que perdeu a vontade de fazer as coisas, que fica muito isolada, às vezes, uma dificuldade muito forte de concentração, pode ser um sintoma de depressão, uma alteração significativa de peso, tanto para mais quanto para menos, questões referentes ao sono, ou a pessoa está dormindo demais, ou a pessoa está dormindo de menos. Então, são sintomas que, tanto a pessoa pode se perceber, quanto a família também. É muito importante que esteja atenta para esses sintomas, porque, inclusive, são sintomas que acometem crianças. E, às vezes, a gente não se dá conta de que as nossas crianças também podem ter depressão. E é muito importante estar atento a esses sintomas. Às vezes, a pessoa relata muito sentimento de desespero, desesperança, a vida não faz sentido, eu não consigo pensar a minha vida para o futuro, para o amanhã. Então, são sintomas que, juntos, ou que, somados a alguns desses sintomas, a gente pode caracterizar, ou pode pensar em um quadro depressivo. A senhora passa aí esses possíveis sintomas. A imprensa tem noticiado que o piloto, a namorada do piloto, disse que ele tinha dificuldade de dormir e que acordava tendo pesadelos, dizendo que o avião estava caindo, alguma coisa do tipo, né? Uma possibilidade de se atribuir, né, doutora? Vamos às ruas. Tem pergunta das pessoas nas ruas para entender melhor essa doença. Vamos ver a primeira pergunta. Eu gostaria de saber qual o critério dos médicos ao prescrever antidepressivos, sabendo que esses medicamentos têm alguns efeitos colaterais, muitas vezes eles podem causar dependência. Então, eu gostaria de saber quais os critérios e como é essa anamnese feita. Bacana. Ela cita ali uma palavra no finzinho, anamnese, é isso? Do que se trata, doutora? Anamnese é uma espécie de entrevista, vamos falar assim, grosso modo, para que possa ser compreensível. É uma espécie de entrevista onde o médico ou o próprio psicólogo também pode fazer a anamnese. Vai conversar para saber sobre a história do paciente, como é que tem sido a rotina do paciente, sinais e sintomas, a história, vamos dizer, anterior de fatos que aconteceram na vida do paciente. Então, é um momento de entrevista, vamos dizer assim, bem mais acurada, onde o profissional vai estar ali colhendo informações da pessoa para que ele possa ir percebendo como é que a pessoa se encontra naquele momento da entrevista. Importante na hora de definir medicamentos, como ela questionou ali, é se... Fundamental. Não só importante, como é fundamental. Porque ao passo que a pessoa está falando de si, de como tem sentido, de como é... Enfim, inclusive de antecedentes, por exemplo, meu pai tem depressão, minha mãe tem depressão, porque isso acaba também sendo uma informação importante que precisa constar. Então, todas essas informações são muito importantes, tanto para o profissional médico, psiquiatra, na hora de estabelecer um diagnóstico, quanto também para o profissional psicólogo na condução do acompanhamento terapêutico daquela pessoa, daquele paciente em questão. E importante, assim, o que a gente vê, principalmente nos consultórios de psicologia, é que as pessoas muitas vezes têm um certo receio, até preconceito com relação à medicação, ela vai causar dependência, enfim. O que a gente sempre orienta é que, em alguns casos, dependendo do nível de depressão, quando ela é uma depressão no nível de moderado, mais significativo, é muito importante que seja feito tanto o acompanhamento psiquiátrico, quanto a psicoterapia. Porque esses dois acompanhamentos juntos, eles podem contribuir de uma forma mais efetiva para que aquele paciente saia daquele quadro em que ele se encontra. Agora, é claro, tudo isso precisa ser feito de uma forma, com acompanhamento, de uma forma criteriosa, de uma forma organizada, para que o paciente possa usufruir e ter bons resultados. E é possível que seja para o resto da vida, doutora? É possível que precise se medicar e fazer um acompanhamento com o psicólogo para o resto da vida? Olha, é difícil, Léo, responder essa pergunta de uma forma generalizada, porque aí a gente precisa sempre ver caso a caso. O que eu acredito é que quando o paciente faz um acompanhamento importante, no sentido de ele se compromete com esse acompanhamento, esse acompanhamento pode trazer uma melhor qualidade de vida para ele, com toda certeza. E aí eu acho que é sempre importante que a duração do tempo em que esse acompanhamento vai acontecer seja sempre determinada pelos profissionais. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas com medo de ficarem independentes, elas mesmas decidem sua alta. Então, ah, eu estou me sentindo um pouco melhor, então eu vou parar de tomar o medicamento. isso às vezes é um risco e um erro, porque pode acabar trazendo prejuízos para a pessoa ao fazer isso. Então, como se trata de uma doença efetivamente que atinge a pessoa, tanto no nível físico, quanto no nível emocional, e que compromete efetivamente as atividades, às vezes, da pessoa, o cotidiano das pessoas, então é muito importante que seja dada a devida atenção, não só por parte do paciente, como por parte da família, porque a depressão tem essa característica. O paciente está doente, mas a família toda sofre muito com isso, por não saber muito bem como reagir, o que fazer, o que pode ser feito para auxiliar. Então, um acompanhamento com profissionais é muito importante para auxiliar a pessoa realmente. A gente pode falar na palavra cura, a cura de fato de você não precisar mais de medicação ou de acompanhamento para o resto da vida? Sim, eu acredito que sim, eu acredito que um acompanhamento importante, que um acompanhamento sério pode fazer com que a pessoa desenvolva mecanismos para poder lidar efetivamente com essas situações. Agora, é que a gente precisa entender assim, eu não posso dizer que para o resto da minha vida eu não vou ter um episódio depressivo, porque, por exemplo, em algumas situações a gente perde um ente querido, alguma coisa que era muito significativa para a gente deixa de existir, deixa de acontecer. E isso pode fazer com que efetivamente eu passe por um episódio depressivo. Agora, todas as vezes que isso acontecer, é importante que eu tenha clareza de que eu posso efetivamente procurar um acompanhamento, um atendimento para poder tratar dessas questões. A gente tem mais perguntas das ruas, vamos ver a próxima? Eu gostaria de saber quais os sintomas físicos associados à depressão. Os sintomas, a senhora explicou no início do programa, tem uma série de sintomas que a gente precisa ficar atento. Vamos ver mais uma? Eu gostaria de saber o que é depressão ansiosa. Tem essa divisão depressão ansiosa, o que exatamente é isso, doutora? Olha, só para a ansiedade, ela é uma característica humana. Todos nós temos ansiedade. E a ansiedade, ela é importante para a preservação da nossa espécie. O que acontece muitas vezes é que níveis muito elevados de ansiedade, elas podem ser configuradas como patológicas, porque elas começam a comprometer as nossas atividades do dia a dia, por exemplo. Então, é muito possível que o paciente acometido de depressão também tenha como associado um quadro de ansiedade. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, doutora, logo na sequência. Continuamos esse debate, então. Até já. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto